O governo de Minas estabeleceu as datas para o início da exigência do CRLV, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 2023. O chefe de trânsito do estado, Lucas Vilas Boas, gravou um vídeo. Ele explica que os prazos foram definidos de acordo com o número final das placas dos veículos. Vamos ver. O documento pode ser apresentado na tela do celular, pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, ou mesmo um arquivo digital, PDF, e pode também ser impresso em papel simples para ser mantido junto com o condutor. Para se regularizar e ter acesso ao CRLV, é preciso quitar a taxa de licenciamento, o IPVA e todas as multas que eventualmente tenham sido recebidas no veículo. Dúvidas sobre o licenciamento, situação do veículo ou como obter o CRLV podem ser sanadas no site www.detran.mg.gov.br, no atendimento do Governo Estadual Ligue Minas, no número 155, ou pelo MGAPP.